E não vai comentar, não vai comentar, não vai comentar. Seja bem-vindo a mais um vídeo. O TikTok. O TikTok tem estado cada vez mais a dominar a humanidade. Muita gente tem feito downloads e a coisa que mais tem comandado o TikTok são trends. Trends virais que fazem com que as pessoas cheguem até ao extremo da loucura para fazer pessoas rirem. É, tem funcionado assim. E atualmente, uma das trends que está fazendo muito sucesso é o... Take your shoes! We're gonna fight! Basicamente, é um irmão mais velho ou irmã que vai até uma criança e lhe diz para colocar os sapatos porque vão lutar. Porque está a ver uma outra pessoa lutar com a irmã mais velha que está a trazer um outro irmão. Então, a pessoa tem que se preparar ou o irmão tem que se preparar para defender o irmão ou a irmã. Então, é esse tipo de trend que tem viralizado muito no TikTok a fazer um tanto quanto de sucesso e tem rendido vídeos muito engraçados. Então, são esses vídeos que nós vamos ver aqui. E você vai descer o bocado da tela e se inscrever no canal porque vai me ajudar a aumentar os inscritos do canal. Deixa eu dou o like para que o YouTube dê conta que realmente estamos a fazer vídeos interessantes aqui para as pessoas. Então, sem mais de longa, vamos ao vídeo. Agora. Luisa, bota o seu sapato. Para quê? Porque a moça está vindo me bater e ela está vindo com a irmã dela. Você vai ter que bater na irmã dela. Cadê aquele diabo? Bateu o seu sapato. Cadê aquele sapato? Cadê o cabelo da massura? E você bate nela? Ela tem 10 anos. Eu vou dar assim para ela e vou afiar o pão dentro da bunda dela. Essa criança é louca. Essa criança é louca porque eu vou dar assim para ela. Vou afiar o pão dentro da bunda dela. As crianças já estão acima, meu Deus do céu. Vamos para o próximo, então. Davi, 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 Davi. Não, não vou te mostrar. Deixa eu falar com você, é sério. Tem uma menina que esses dias eu briguei e ela falou que ela está vindo agora aqui me bater. E ela está trazendo a irmã dela. Você vai ter que bater na irmã dela. Que criança está fazendo? Caralho, coloca o sapato então porque ela está chegando aí. Sério, sério, sério. Eu adoro a bater no meu. Eu adoro a bater no meu. Não sei, acho que ele tem a sua idade. Cadê o seu sapato, cadê o seu sapato, cadê o seu sapato, cadê o seu sapato. Eu vou botar naquele tempo, botar na cara e vai subir naquele tempo. Vai bater na minha irmã. O que você está filmando? É brincadeira. Você vai brincar por mim? Idiota, você ia brigar por mim? Ai, eu queria vir a nossa casa. Eu estava dessa criança. Ele estava mesmo bem coiso. Eu batendo naquele moleque. Mas por que? Eu não fiz nada. Você nem conhece a pessoa, nem nada. Mas já quer ir bater no outro. Ele estava bem feliz porque ele ia lutar. E ficou mesmo um bocado triste. Quando ficou a saber que não, não era luta. É só a irmã dela que estava a gozar com a cara dela. Vamos pro próximo. Aquela trem de falar pro irmão calçar o sapato pra brigar. Sabe aquela amiga minha que a gente brigou uma vez? Qual? Aquela que... No modo porque a fofoca era real. Sim. Sabe? Ela ficou docinho que vai... Que vai vir aqui em casa pra me bater e vai trazer a irmã dela. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Chinelo chega. Falou pra mami que ia sair. No mudo de novo porque Dulce fofoqueira raiz que cita nomes. Viu, mamã? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Avisou o papai também. Ela não tá avisando o papai, não. Olha lá. Tá uma vez, tá uma vez. Já voltamos, já. A bebe lá. E o engraçado desse vídeo é que ela misturou pra entrar na mente da criança. Misturou com fofocas reais. Coisas que realmente tá se passando ali. E ela meteu mesmo a irmã. Pá. Preparada pra embalar. Próximo. Olha, é claro. Tá vindo uma menina que me bateu. E ela foi que vai trazer a irmã dela e o irmão dela mais novo que vão bater em vocês também. E você tem que brigar pra me defender. Vai lá colar com o sapato. Não pode deixar o leite assim. Coloca o sapato. Você vai bater nele? Davi. Davi. O menino lá daquela hora tá vindo aqui brigando comigo agora. Tô muito nervosa. Acho que eu tô tremendo. Coloca o sapato. Coloca o sapato. Que tá chegando já, Davi. Ele tá chegando. Ignorância total. Tá chegando já. Vamos pôr o sapato. Não, tá pronto já. Ele falou que já tá saindo de lá. Ignorância total. Davi, você vai comer. Você vai deixar eu apanhar. É aquela de manhã que falou que ia me bater. Ela tá vindo e foi irmã. Eu meto um bota. Vou pegar o facão. Que vai bater. Davi vai comer. Tá nem aí pra mim. A vida falou. Vou pegar o facão. E aí bota da Joma que ela meteu. Brasileiro me mata, jura. Próximo. Diz aquela trem do irmão calçar o sapato. Me ajuda, mano. Eu calça e briga com o cara, velho. Só que ia ter um irmão mais novo. E eu preciso que você calça o sapato pra nós. E lá que se o irmão mais novo dele vier pra bater em mim, você vai ter que me ajudar. Você me ajuda? Você me ajuda? Ah, por que você é paulado? O meu do perigo tá... Pode ser paulado? Ele bem decidido. O pau da cabeça do outro. Põe seu sapato. Põe seu sapato. Tem uma mulher que tá vindo aí querendo brigar comigo. O irmão dela vai vir. Você vai ter que bater no irmão dela. Põe seu sapato. Põe seu sapato. Pode ser o sapato? Pode. Ela vai vir querendo me bater e você vai ter que bater no irmão dela, tá? Pode ser o sapato. Ele só é um pouquinho maior que você. Quais anos ele tem? Uns oito. Oito? É. Põe seu sapato. Põe seu sapato. Você bate? Bate. Ela ouviu oito? Tá aqui. E a deca duvido? Pode ser a All Star? Esses vídeos são muito engraçados aí, ó. Próximo. Tem uma mulher querendo bater em mim ali fora. E ela trouxe o irmão dela também. Coloca o seu chinelo que a gente vai lá bater nele. Você bate nele e eu bato nela, tá? Eu te pego. Eu vou pegar ele de pau. Por que que os filhos do Brasil só querem lutar com pau? Já não existe mais lutar com pedra ou coisa do gênero. Vou pegar ele de pau. Calma. O próximo. Vovó, coloca o seu sapato. Eu chamo a avô. O menino tá vindo aqui me bater, ele tá trazendo a avó dele e você tem que bater nela pra mim. Tá doido? Vai, coloca o sapato. Rapaz, vou bater nos dois. É o doido. Vou arrebentar o dano. Não, você bate nela que nele eu bato. Você tá louco, rapaz. Você tá ficando e é doido. É doido. Vai, vamos. Vem, vamos. Vem, quer te bater? Rapaz, vai te bater em cima de mim. Aí eu tô doida. A senhora vem preparada pra luta. Ok, vai bater no boleto. Vou bater nos dois. Que é bem decidida. Pronto. Diz aquela treine de mandar o irmão colocar o sapato pra me ajudar na briga. É coisa ruim? O que aconteceu? O que aconteceu? Tem uma menina. A menina tá assustada. Que não gosta de mim. Ela falou que tá vindo aqui em casa pra me bater. Mentira. E ela falou que tá vindo pro irmão dela. Vai pôr seu tênis. Você vai bater nele pra mim. Não, Mi. Vamos lá na casa da vó? Não. Põe seu tênis. Não, bosta. Vamos lá na casa da vó, cê é da vó. Trouxo. A gente desculpa pra ela. Você não vai me ajudar? Eu bato nela, você bate no irmão dela. Não, Mi. O irmão dela tem quantos anos? É a sua idade. Filiana, vamos pra lá? Vamos na casa da vó? Põe seu tênis. Que aí cê bate nele pra mim, cê bate? Mi, eu não quero a vó. Não. Bate nele pra mim, Zé. Trata pela porta. E deixa ali. Filiana, tá cheio de medo. Vamos na casa da vó? Vamos na casa da bosta da vó. Fui fazer a trem da briga com a minha filha e ela levou a sério demais. Sofia, para a sessão que eu vou falar. A mulher brigou com a mãe e ela tá vindo aqui pra casa agora. Ela quer vir me bater. Eu vou ter que brigar com ela. E ela vai trazer a filha dela pra brigar também. Vai trazer. Você briga? Você vai brigar? Então vai lá, bota o sapato. Tá bom. Que ela tá vindo. É verdade, né? É verdade. Ela é grande, viu? Ah, grande? Ela é grande. Mas eu encolhe de alguma. Ela não tá melhor, eu encolhe. Ah, mas eu vou dar um soco na cara dela. Você vai dar um soco na cara dela? Vou. Eu vou dar uma voadora, mas é melhor. Então vai, bota o sapato aí. Que ela tá vindo. Dá uma voadora. Ela tá chorando já. Menina. Menina da peste. Quem pensa que vai brigar na minha mãe? Hã? Quem pensa? Quem pensa? Quem pensa? Bora lá. Vamos lá. Bora? Eu tenho músico, ó. Eu tenho músico. Bora lá. Vamos lá, brigar. Eu também tenho. Ela tá chegando. Você fica esperando lá. Eita da criança. Eu vou dar um soco na cara dela. Eu vou dar uma foto. Não, realmente são muito engraçados esses vídeos da criança. É pá, vocês que tem, irmão, façam. Se calhar vão viralizar, vão. Tá lá nos trends do TikTok. É pá, não sei. Engraçado é que eles vão mesmo fazendo as crianças mudar o seu ser. Que não ser inocente. Se tiveram poucos que ficaram mesmo realmente inocentes e comentam, coitado do outro. Vamos na casa do amor. Por favor, vamos na casa do amor. Muito engraçado. Deixe um pouco na tela. Diga o que achaste desse vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. Traga mais amigos aqui para assistirem os vídeos. Se inscreverem também no canal. Assista esse vídeo que está aqui. Vai me embolar com o dedo ao concursor. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem porque eu basei.